Oi, gente! Sejam bem-vindos ao DuduzRNOT. Hoje vou fazer aqui uma gameplay do Genshin Impact do novo evento, que é o Midsummer Island Adventure. E foi uma atualização até que grandinha pra um evento, assim, que não é tipo um mapa novo, essas coisas, e na realidade eles fizeram tipo um mapinha com várias ilhas pra gente explorar, e tem novos baús, novos lugares pra explorar, tem como se fosse set quest também pra fazer, mas é tudo temporário, é só um evento. E eu fiquei bem surpresa que isso é um evento, porque, tipo, eles nunca fizeram uma atualização assim com mapa, exploração, e que não vai ficar esse mapa. Esse mapa, até onde eu entendi até o momento, ele é exclusivamente do evento, então quando vai acabar ele, vai sumir o mapa do jogo. Não sei se é exatamente isso, deu a entender que vai ser isso, mas vamos ver. Então vamos aproveitar enquanto ele está aqui rodando, né, porque eu estou achando bem divertido até o momento, assim. Como vocês podem ver, eu fiz quase a primeira parte inteira, e já estou indo para a segunda parte, que deve ser parte da história que vai ter, inclusive. É, isso aqui, go to quest, é uma parte nova. Aqui no joguinho está falando que isso aqui que a gente está vendo agora, que vai ter os rewards e tal, dura mais 16 dias. Mas assim, eu estou meio encafifada ainda, porque assim, aqui está falando que essas quests aqui vão ser 16 dias. Mas, junto com esse vento, ao mesmo tempo, a gente tem esse outro aqui, que é o Ecointails. Ou é Ecointails, acho que é Ecointails que fala. Ou Ecointails. 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 Enfim. Enfim, alguma coisa dessa aí. Enfim, e essa parte aqui, está durando 39 dias. Essa aqui, para quem não sabe, é tipo, sabe que no começo do jogo, a gente, quando vai expor os mapas, tem as estrelinhas que eles vão marcando no mapa. E aí você tem que ir lá pegando aqueles selinhos que ficam espalhados pelo mapa. Cada região tem um tipo de selinho. É uma coisa parecida, e nesse caso aqui são conchas. E aí você olha lá no mapinha, vai aparecer a, tipo, a estrelinha de conchinha. E aí, conforme você vai pegando, você vai abrindo rewards. E esse aqui está bem divertido, que é que eles lançaram as skins. E a skin da Bárbara está de graça, desde que você consiga completar todos os... Pegar todas as conchinhas. Então dá para fazer ao mesmo tempo isso aí, a exploração daquelas sidequests deste evento aqui, que é o Midsummer. Junto com esse aqui das conchinhas. E... Eu não sei se foi nessa atualização, se já aconteceu antes, eu não tinha reparado, mas... Quem joga Genshin há um tempo, teve uma... Acho que foi a atualização 1.3, se eu não me engano. A Bárbara tinha trocado de voz, o que foi muito esquisito. A Bárbara é perfeita, o que ela tinha trocado de voz, não sei. E agora voltou ao original, o que eu achei ótimo, porque eu odeio a voz que era substituta. Eu não entendi aquela lucrola que eles fizeram, mas enfim. E... Enfim, é isso aí, eu quero jogar um pouquinho deste evento. Vamos lá? Vamos! Vamos lá, vocês... É a voz da Cle... Ai, eu vi alguma coisa estranha. O que você quer dizer? O que você viu estranho? Olha o oceano. Olha o oceano. Tem alguma coisa estranha flutuando no meio da água. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você viu estranho? É um... É um... Objeto... É um... Tipo um... Como que fala? Um mecanismo. Um mecanismo, uma seta meca... Um mecanismo de seta. Eu não sei o que é boy. Ele sempre subia boy. Não sei o que que é isso. Mas... Bom, nós não vimos nada disso ontem. Dodo King deve ter colocado aquilo lá. Estranho estranhos que aparecem no meio da noite? Algo não se adiciona. E a Pai malvando estranhos mecanismos aparecendo de uma noite pra outra. Isso tá muito esquisito. Deve ser alguma coisa. Como é que é que ele falou? Que o Dodo King não se mostrou ainda e que talvez isso... Quer dizer que talvez eu tenha cuidado de ideia. Tá, mas... Tá, aquele... Só bobinho. O que que você tem a ver? Talvez esses buis são uma dúvida e ele está esperando para eu encontrar ele. Ok, ela falou lá. Talvez esses buis que devem ser essas setinhas, esses mecanismos aí, sejam algo que leve até ele. Então, poderia ser por isso que esses buis de repente aparecem? E eles estão discutindo. Será que é por isso que apareceu esses bagulhos? Pra achar o Dodo King, ou é? Ok, vamos ter que resolver. Aí a Bárbara recebeu, ela fala, ah, mas tá tudo bem a gente fazer isso? A gente talvez, mas a gente precisa investigar isso. Resumindo, se preparem para o que vai vir, porque não sabemos o que está durante a aventura. Assim que estiver pronto, por favor, apareça aqui. E nós vamos estar esperando você no barco. Essa é a hora, mas tem gente. E ela falando, esse é só o meu trabalho. É o momento de se preparar. Bom, conforme o seu combate, conforme? Ok. Ih, pareceu umas porcaria. O que isso quer dizer? A respeito do arquipélago? Estas islãs estão isoladas de mundo fora. Como um domínio secreto, criado por natureza. Bom, parece ser um domínio secreto. Ela está preocupada. É isso. E ela falando que vai proteger elas e... Podem contar com ela, tipo isso. Ah, não tem alguma coisa que eu posso fazer? Ah, eu só quero dizer que o oceano aqui é lindo. A Bárbara não quer trabalhar, ela quer curtir a piscininha. A piscina não, o mar. Quer curtir o verão, tá certo, né? Ela falou que o oceano é muito bonito. Ela falou que é um verão, é um sonho se realizando. Eu realmente quero ter uma performance do oceano. Isso seria incrível! Eu só sei! Ela falando que é um... Como se fosse uma... Como se fosse uma... Eu realmente quero ter uma performance do oceano. É tipo como as coisas vão acontecer. Vai entender que é isso no oceano. E que provavelmente vai ser maravilhoso. A roupa da Bárbara é muito fofinha, né? Ai, é muito bonitinho. A roupa da Bárbara é linda. Aqui, contando as bombinhas dela pra levar. E o amiguinho dela, o Dodoco. Dodoking deve ter colocado aquelas coisas no oceano. Ele é um cara mau. Mas eu vou encarar ele e dar o meu melhor para o Dodoco. Obrigada por me ajudar. Ai, essas partes, essas coisas que é só ficar envoltando um pé no saco, né? Eu vou provavelmente cortar isso no vídeo. Mas é verdade. I'm ready! Vamos para o barco. Vamos para o barco. Espera, o barco está do outro lado. Ah não, que susto. Vamos para o barco. Vamos para o barco. Tá. Espera, tem três lugares apontando. Esquisito, mas só um aqui está aparecendo. Bom, vamos primeiro lá, então. Só está aparecendo um no marco por enquanto. Vamos. Vamos. Vamos investigar o misterioso mecanismo. Tá, e aí? O que eu faço? Destruo? Ok. Vamos. Ok. Uma coisa esquisita. Parece que é para sair destruindo mesmo. Esse barquinho lento. Tem esse mecanismo que a gente não faz ideia pra que serve. Só que é tipo uma energia. Será que ele vai aparecer quando a gente destruiu tudo? Ele quer dizer o Dodokinho. Será que o Dodokinho vai aparecer quando a gente destruiu tudo? Não sei. Deixa ele falar aqui ao Dodokinho. Isso é de verdade. O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Oh, a gente! Caralho, cenourinha! A ilha... A ilha cresceu! Sensei! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nossa, é muito a ilha mesmo. O que está acontecendo? Essa parte do oceano é muito tão misteriosa. O que está acontecendo? Eu também quero entender o que está acontecendo. Esse negócio simplesmente surgiu da água. Dodokinho, Dodokinho, eu vou pegar você. Aquele é muito sensacional. Ela levantando da brincadeira. Falando... Ah, Dodokinho, eu vou pegar você. Ha, ha, ha. A energia dela é tão energética. A energia dela é tão energética. Bom, parece que ela acha que tem alguma outra coisa ainda aqui para desvendar de mecanismo. É, está falando do mecanismo que ativou ele e aconteceu esse bagaço gigante. Ah, está falando, sabe que foi o Barbados que fez isso? Hum, provavelmente não. Paimon sente que isso é mais provavelmente um set-up deliberativo. É, parece que não. Acho que não é ele. Isso aqui deve ser outra coisa. É incrível, não importa como você pensa disso. Usando uma letra para nos desenhar aqui. E esses desafios envolvendo vários mecanismos. É, está falando que isso aí está muito misterioso. Que tem muitos desafios desses mecanismos. E que Dodokinho de fato não é amador. E ela falou muito bem. Bom, a Jin vai ficar de plantão. Ai, o Master Jin é tão legal quando ela está determinada. Ai, o Master Jin é tão... É, tão legal e determinada. Obrigada. Eu o encontrei! É o Dodokinho! Ih, aquele funk achando o Dodokinho. Ele está lá naquela ilícita! Hehehehe, gotcha! Ih, ela está falando que está lá. Você queria a Queen te encontrar? Então, aqui a Queen vem! Jumpe Dumpties, se prepara! Vamos lá! Ok. É! É uma plataforma no meio do oceano? Sim! É uma plataforma no meio do oceano? Sim! Hum... Vou ter que tentar... Bom, então há um mecanismo de barquinho aqui embaixo que deve ter aparecido o outro. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ali! Ui! Nossa! Já tem bichinhos! Vocês viram! Olha lá! Já tem baúzinho! Nossa! Aquele negócio, inclusive, da... É o bagulho da ressurreição que nem tem domínio aqui do lado. As ilhas são um domínio gigante? Ok! Interessante! Aquele negócio. Bom, vamos lá para ele a master rusa. Vamos lá! Hum... Ai, que saco! Ah, não dá pra fazer isso Hum Demora um ano pra chegar na ilha Vamos ver o que é isso Ó, já tá aparecendo a continha no mapa Tomem cuidado Isso é realmente uma pessoa alta? Parece um humano, mas tem algo esquisito A Klee falando, pode me desafiar Ah, o que é esse criança dizendo? Ela obviamente não entende o que essa palavra significa Ei, Dodokin! Por que você me ignorou? Vai, senhora! Dodokin! Ela acha que isso aqui é o Dodokin Falando, ah, por que você me ignorou? É porque eu demorei em você Está bravo? Desculpe Agora ela está pedindo desculpa Ah, que foda E a coisa não está interessada na Klee É, parece uma máquina humanoide E está quebrada Você reconhece isso? Bom, ela acha que é um monóide Que parece vir de algo como o de Inazuma Que é o próximo mapa que vai aparecendo E não tem luz ainda Ai, mas Inazuma não é muito longe? Sim Bom, como isso pode estar acontecendo? Uma máquina bandolada? Quem deixou isso aqui? Klee, talvez o Dodokin esteja cansado Ah, está um monóide Hum, talvez o Dodokin esteja cansado É, certo, certo O Dodokin provavelmente está dormindo Ele estava esperando tão paciência por você E então, ah, na hora de dormir É, e a Paymoajin tentando acalmar a Klee Falando, ah, não, está tudo bem Só está tirando uma sonequinha Vamos ir com Klee para jogar em outro lugar E voltar, quando o Dodokin se acordar Ah, e a Barbada? Vamos brincar em algum lugar E a gente espera ele acordar Ah, esse não é o Dodokin, é o que ele falou Deve ser, ele está em outro lugar, a Jin Ah, é mesmo? Ah, e aquele falou que vai achar o Dodokin Isso Aquilo é muito fofo, né? Ai, meu Deus, ela é muito fofo E lá vai ela Ah, Lee Wait for us Ah, examiner Tá, vamos explorar Bom, quero abrir aqui Tem duas conchinhas já para pegar Tem um outro negócio Bastante coisa que dá para fazer Uau Vamos pegar essas coisinhas no chão Legal Então, vamos seguir na primeira conchinha Ok Essas frases eu vou pular porque tem no joguinho depois para ouvir se você quiser Não precisa ouvir agora Eu não queria ir direto lá de onde está pedindo Quero pegar a conchinha Ah, acho que ela tem que passar aqui, droga Ah, ali Esconde disso Pegamos mais uma conchinha Eu quero vir para cá Que tem um Mecanismo para ativar Quando a gente precisar Tá, vamos lá agora Vamos lá Vamos lá Um pouquinho Tá, é Exceleary Area Vai, gente acho que é um... acho que por aqui mesmo? talvez muito genérico falar, né, tipo pode ser tanta coisa falar, ah, explore ah, tem uns baguinhos, deve ser aqui, ó isso aqui já deve fazer não? deve ser isso aqui que isso? tem umas corzinhas na ponta parece um memorial ah, mas a única coisa que tem aqui é aquela máquina de Inazuma talvez seja pra ele talvez talvez uma vez que ele fez alguma coisa que merecia um memorial tudo que nós vimos aqui indica que havia uma presença humana nessas waters ainda não há suficiente para nós inferirmos qual tipo de civilização era parece que tinha um mansu aqui um manu por aqui mas não... não há indício de nada e ainda tem essas lápides pode olhar? pode, mas cuidado como assim? tá, vai cuidar da Clea, tipo isso mas quem mandou aquela carta? isso é muito esquisito será que isso não é uma armadilha? vamos ficar atentos ai, é a Clea, né a criança será que ele não quer me ver, o Dudu Kim? o Dudu Kim... ah, por que você acha que ele não quer te ver, Clea? o Dudu Kim me ama e eu amo o Dudu Kim então o Dudu Kim nunca nos separa por isso o Dudu Kim não quer nos ver bom, a Clea falou que ela ama o bichinho dela que é o Dudu e que ela acha que o Dudu Kim quer separar eles mas ele não pode fazer isso nunca porque ela ama ele muito mas ele não quer ver eles mas é esquisito é uma criança ah, eu e ela falando que eu não quero ficar separado, né tem essas bolotas aqui também? vocês lembram dessas bolotinhas de ventinho que é o tesouro? mas tem o nome? Herpaston o Master Jean disse que a Clea sempre queria jogar Harpaston, certo? ah, é para brincar com esses negócios? sim, a Clea estava apenas pensando sobre o Dudu Harpaston ah, estávamos pensando em o Dudu Harpaston, é um evento eu fiz esse Harpaston, especialmente para você agora, todos os dias pode ser o Dudu Harpaston ah, a Barbara Pong fez essa bolota essa bolota para a Clea e para todos os dias ela brincar como se fosse o evento de Ludi Harpaston ah, ele dizia então, mantenha sua cabeça em cima, Clea depois que enfrentemos o Dudu King nós podemos todos a te ajudar a convencer a ele a deixar você e o Dudu Co ficar juntos bom, está falando que vai dar um jeito dos ex-40 anos ok o Dudu King e a Clea Tá irmão falando do jeitinho dela, mas a gente vai achar aquele todo aqui idiota, idiota no sentido de a gente tá pegando a peça, não o bichinho daqui. Ok, fizemos uma parte, tem challenges no oceano? Oxi! Observe a direção do vento, para pegar o lado certo, ok, tem umas correntes de vento aqui na foto, para ativar mecanismos, e navegar, não sei, navegar sobre, é, isso aí deve ser o nome do evento, assim, Whirlpool off to starboard full speed ahead. É o nome do evento, do evento não, do chat. Esse desafio tem, tipo, é dividido em caminhos de oceano e céu, tipo provas, provas no oceano e no céu, e isso, e o seu final score, né, a sua pontuação final vai ser baseada no montante aí que você pegar durante o tempo. E quando você coletou essas moedinhas. Aí falou, navega com o seu barquito para colar o máximo possível, para coletar o máximo possível das moedinhas. Deve ser meio que nem gliding, bem, o mecanismo deve ser semelhante a gliding. Navegue, tá falando para passar no meio desses círculos aqui, vai ganhar um pouco de velocidade quando passar, é, que nem gliding. E coletar as partículas para acelerar na habilidade, igualzinho gliding. Floating Towers. Vai ter bichinhos no meio das provas, e mais vão aparecer quando a gente destruir os monstros, é o que deu a entender por isso. Ah! Ok, é isso aí. Essa é a outra parte do evento do segundo dia. Essas bolotitas. Ah! Vou ter que ir até lá. Aqui tem muito lugar para explorar. Bom, estou imaginando o seguinte, essa vai ser a outra parte do evento, a gente faz ela, e depois eu vou parar por aqui, porque eu também quero jogar, quero explorar com calma. E é isso aí. Bom, ok, vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, meu barquinho já tá quieto. Estou indo para o lugar certo? Ah, aqui tem que dar a volta na ilha. Ai, eu encalhei. Dá para encalhar esse negócio aqui? Ai, Jesus amado. Nossa, o dente vai encalhar mesmo. Ai, tá bom. Realista. Ai, meu Deus. Dá para encalhar. Ai, meu Deus. 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 Fiz um negocito aqui. Ai, meu Deus. Será que é nessa ilha ou é de trás? Tem desafio ali. Ah, não. É um... Já apareceu. Mas... Conchinhas e... Vocês são fuíra. Quando você chegar aqui no bagulhete pintadinho... Ah, vai ser mudado. Vai ser mudado. O seu ataque normal vai ser mudado para uma guarda do Dudu Gá. Guarda. Não entendi o que eu sou muito bem, não. E aí, para começar o desafio, tem que meter um bagulhete aqui na cara do Dudu Kim. Ah, tem jeito, mas bota o voador para uma guarda do Dudu Kim. E esse é um desafio deles. Ah, entendi. Mas não vou fazer isso agora. Quero fazer o desafio principal. Eu acho que eu vou deixar para depois o... Eu vou deixar as conchinhas aqui quando eu for expulgar o pé. Onde é que é? Ah. Hum, não sei isso aqui. As conchinhas só... Nossa, tem um desafio bem aqui no meio. Mas não é esse. Vamos marcar no mapinha. Marcar no mapinha. Aqui tem um desafiozinho ali. Tem outra ali. Já dá para ver. Ah, não. Aquilo é um... Outro da mão. Esqueceu a mão. Ih, já vi que tem umas florzinhas esquisitas aqui nesse mapa. O que será que são essas florzinhas? Hum... Mas é tudo daquele tesourito. Bom, vou pegar o barquinho de volta para ir no meio lá do desafio. Dá para encalhar, né? Agora sim, dá para encalhar. Onde você se vê? Tá, e aí? Ah, é aquele lá mais que eu for. Ai. Nossa. Esse barquinho é difícil. Não tem tempo ainda. Ixi! Ai. Nossa. Ixi. Ai. Ai, meu Deus. Eu não vou chegar. Não. Não fui para o lado errado. F***. 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 Droga. Ah, não. Ah, meu. Para. Que saco. Bom, esse aqui já deu para ver que me lasquei. Vou ter que fazer tudo de novo depois. Ai. Deve ter ido muito mal. Que saco. Ah. Entendi. Tem um bicho aqui atrás de mim. Tem. Bom. Essa é a segunda parte do evento. Então. E aí dá para fazer até tirar a nota do ourinho. Que no caso eu vou ter que fazer mais uma vez, né? Porque eu bobei. Bom. Divertida a segunda parte do evento, né? E agora a gente tem um monte de mapa para explorar. E ganhar. Tesouros. Forma de elas. Moedinhas. E sei lá mais o que. Ah, eu tenho que pegar as conchinhas. Não pode esquecer, ó. Tem as conchinhas aqui para pegar. Ah, eu tenho que clicar para essa... Não pega isso aqui. Não quero ler. E o próximo tem que... Falta mais um para pegar o próximo. Enfim, o total é 24. Importante eu achar os 24. Bom, gente. Vou ficando por aqui. Essa é a segunda parte do evento. Eu provavelmente não vou mostrar as outras. Eu não garanto. Porque eu não quero fazer gameplay só de genjin. Mas, enfim. Talvez tenha. Talvez não tenha. Vamos ver. E... Bom. Achei interessante. Promissor. Gostei. Achei bem. Bem legal. E você, muito obrigada por ter assistido este vídeo. Dá um joinha se você gostou. Se inscreve no canal. E obrigada. Um beijo. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.